Nós é os moleque do problema, ela já viste e já quer graça Nós é os moleque do problema, ela já viste e vem de casa Nós é o Trump, nós não treme, nós não ataca, nem nós não corre Quer bater de frente e me estirene, peitar pra ver se a firma é forte Já acredito no meu talento, de provar o seu veneno Surtado você tá se mordendo, porque Natura nem é fudendo Surtado você tá se mordendo, porque Natura nem é fudendo Surtado você tá se mordendo, porque Natura nem é fudendo É que ela sempre fura a lupa, quando nós põe de paz Querido Pitagir, triumpe, na garupa, com mais embassa E eu tô chamando de quebra, encosta na bancada, fazê fumaça Nós é os moleque do problema, ela já viste e vem de casa Nós é os moleque do problema, ela já viste e já quer graça Nós é os moleque do problema, ela já viste e já quer graça Tchau, boquinha É o DJ CH, não grita a mim, não, não, não Vai!